Já sabemos que o Brasil é referência quando o assunto é cafeicultura e que aqui no país tem até selo que certifica a qualidade do grão. Ele foi criado na década de 90 pela Associação Brasileira da Indústria de Café. O selo vem logo aqui embaixo, na lateral da embalagem. E para saber mais sobre a qualidade desse grão e sobre o café, basta acessar a página da BIC, onde você encontra mais informações. A certificação foi instituída através do Programa de Qualidade do Café. Nele, o grão passa por uma análise microscópica e sensorial. Em seguida, é classificado em quatro categorias. Gourmet, superior, tradicional ou extraforte. Então existe o café tradicional, que é aquele de prateleira de mercado mesmo. O café superior, que permite até 10% de defeito. O café gourmet, que já é tido como um café de melhor qualidade, com uma pontuação maior. E o café especial, que é hoje o que a gente encontra de melhor no mercado. Então, a nível de produção nacional, internacional, porque outros países também produzem café especial, ele é o que obtém maior pontuação. Diferente dos especiais, os cafés tradicionais, forte ou extraforte, são os mais acessíveis e consumidos do Brasil. A nomenclatura descreve o tipo de torra que o café sofreu durante a produção e já adianta que gosto o consumidor vai sentir no paladar. Hoje em dia, nós temos também no Brasil a torração extraforte. Na década de 80, o Brasil teve um decaimento na qualidade do café, porque era recolhido muito aquele café que era colhido e caía no chão. Se caía no chão, tinha a presença dos micro-organismos. Esses micro-organismos iriam degradar e produzir compostos desagradáveis para este café. O Brasil vendeu este café e a maior parte dos países devolveu esse café. O que aconteceu? Esse café teve que ter um maior grau de torração extraforte para tentar mascarar este gosto originado da formação de compostos que os micro-organismos produziram. O tipo de torra ainda determina a coloração que a bebida vai apresentar. Quanto mais escura, maior o grau de torrefação a qual o grão foi submetido. Por que um café tradicional é tão escuro? Porque ele é super torrado. Na hora de colher, acaba passando junto nessa colheita dos grãos muitos galhos, folhas. Então eles super torram o café e por isso que ele se torna uma bebida tão escura. Por isso que um café de maior qualidade, como um café especial, você vai ver que você vai passar ele, vai fazer uma receita e ele não vai ficar escuro. Algumas pessoas até chamam de chafé. O café especial tem se popularizado no Brasil através das cafeterias, espaços onde é possível conciliar a experiência de preparar a própria bebida e ainda conhecer mais sobre o universo do café. A gente tem que ser realista que o público de massa tem um poder aquisitivo menor. Um café 100% orábico vai custar um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim, quem tem um pouquinho mais de condição de consumir um café de qualidade acaba não consumindo por falta de conhecimento. Um bom grão, então você precisa estar atenado àquele rótulo de embalagem para entender qual é a variedade dele, se ele tem uma data de torre. Então você vê se ele é 100% orábica, que vai ser o mais recomendado. Apesar de que se produza um bom café robusto, isso ainda não está em questão. Porque, por exemplo, a variedade com nilon pode obter uma pontuação de café especial. Mas ela ainda não é explorada nesse sentido. Então, o que se indica? Ficar atenado a toda a descrição da embalagem, ver a variedade do grão, ver a data da torre. Esse aqui é um café que tem uniformidade. Então, por que principalmente a data da torre? E aí, a partir dessa torre, desse processo de torre do café, é que vão ser extraídas as notas sensoriais do café e todos os componentes que vão conter no grão. Então, você vai ter doçura, vai ter amargor, acidez, corpo, vai ter aromas. Então, um grão de café pode obter mais de 900 aromas. Então, o café é uma bebida extremamente complexa. Existem mais notas sensoriais no café do que no vinho. E esse é um conhecimento que poucas pessoas ainda têm, se você for ver a um nível cultural. Então, é isso que a gente busca conversar e, de certa forma, fazendo com que as pessoas saibam para valorizar um café de maior qualidade. Para escolher um grão de qualidade, o consumidor deve observar alguns cuidados importantes. Primeiro, atenção ao tempo em que o café está na prateleira. Depois de 30 dias de prateleira, ou que ele já foi torrado, melhor dizendo, é importante cuidar a conservação, porque ele esteja sempre em um ambiente não muito quente. A data da atual vai ser importante. Claro, quanto mais esse café ficar parado na prateleira, mais ele vai perder os atributos, toda essa percepção sensorial. Então, é recomendado um consumo sempre fresco do café. Segundo, moer o grão na hora é uma forma de preservar a qualidade da bebida. Para você consumir um café garantindo a maior qualidade, se indica que você faça a moagem desse café na hora. Então, o café vem em grão para você, você vai moer. Só que, à medida que você moe, esse grão vai se dissolver em milhares de novas partículas pequenininhas, que vai gerar o pó do café. Esse pó vai ficar muito mais exposto à degradação do oxigênio. Então, a partir disso, ele vai começar a perder atributos. Então, o indicado é que você invista num moedor. Hoje você encontra moedores a partir de R$ 40, R$ 50. Terceiro, atenção ao tipo de filtro usado para coar o café. Independente do filtro que você for usar, se for um filtro de papel, é sempre indicado que você escalde o filtro com água fervente, porque o papel contém celulose. Então, é sempre indicado você jogar uma água quente ali no seu filtro, depois sim passar o seu café. Grão, moagem e filtro, tudo ok. Mas e o açúcar? É necessário acrescentar a bebida? O açúcar, ele mascara o amargor. Ele tem essa característica. Então, normalmente, você não vai consumir um café com torração escura sem adição de açúcar. O café com torração escura ou extra forte, ele necessita da utilização de bastante açúcar ou de adição de leite. Um café já especial, um café de alta qualidade, você vai ver que se você botar açúcar, ele vai ficar intomável, porque a fruta já contém a doçura, já contém açúcar no grão. Então, você não precisa adoçar ele. Já escolhi meu café especial, tenho meu moedor, minha cafeteira. Agora é só me aventurar na preparação dessa bebida. Eu estou gostando. Não vou fazer nada, meuuf. Eu estou gostando. Eu vou fazer nada.